É, meus amigos, ontem nós tivemos um anúncio deveras estranho, porque totalmente do nada o jogador, o famoso jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, publicou no seu perfil do Insta uma colaboração com a SNK, onde ele estará presente de alguma forma no Fatal Fury City of the Wolves, que é o próximo jogo aí da empresa que vai chegar no ano que vem e tudo, e nós temos que conversar um pouco a respeito disso daqui, trazer pra vocês o teaser que ele publicou, além de algumas outras informações aqui que a gente vai levantar, pra poder entender do que que se trata essa colaboração. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiolô.net e confiram os últimos conteúdos que publicamos aqui no canal, inclusive o esquenta Caos Reina que nós estamos fazendo aí do Mortal Kombat, nos preparando pra expansão do Mortal Kombat 1 que chega na próxima terça-feira. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu estou no perfil oficial do Cristiano Ronaldo no Instagram, onde nós temos aqui essa última publicação dele, divulgando aí essa colaboração com SNK barra Fatal Fury City of the Wolves. E aí nós vamos conferir aqui inicialmente esse vídeo e depois eu vou trazer pra vocês algumas informações lá do site Event Hubs também. Vamos que vamos. É isso, meus amigos. Nós tivemos aí esse vídeo sendo publicado pelo jogador ontem. E eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, ficaram a ver navios, porque foi simplesmente do nada a divulgação desse vídeo aqui e dessa colaboração, como eu disse pra vocês no início do vídeo e tudo mais. E aí, ó, eu trouxe uma matéria aqui do Event Hubs pra nós conferirmos juntos também, trazendo um pouco mais acerca disso aqui e até levantando um muggen do Mark of the Wolves que já rolou há muito tempo atrás que pode, quem sabe, ter relação com esse anúncio aqui também. Vamos lá, ó. A comunidade de jogos de luta, assim como o mundo do futebol, recebeu uma grande surpresa ontem quando o astro Cristiano Ronaldo sugeriu algum tipo de envolvimento com Fatal Fury City of the Wolves. Agora, os fãs de ambos os lados do campo podem testemunhar, talvez, uma prévia do que está por vir com o jogador de futebol, do Al Nasser, eu acho que é assim que fala, né? Eu não manjo muito de futebol, enfrentando Terry Bogard, embora isso não esteja exatamente no próximo jogo da SNK. Após o trailer inesperado, a conta de mídia social No Context Muggen postou um vídeo muito apropriado para o que alguns fãs podem estar esperando. Nele, vemos um Ronaldo pixelado enfrentando Terry Bogard como ele apareceu em Garou Mark of the Wolves em Muggen, então não é nada oficial, embora ainda seja divertido. O conjunto de movimentos de Ronaldo é composto por chutes e golpes cômicos, embora ele também possa disparar pequenos projéteis apenas apontando para Terry. Além disso, um de seus supers o faz disparar um raio maior na estrela Fatal Fury, que visualmente nem percorre a tela inteira, além de carregar seu ki como um personagem de Dragon Ball. Coisas que só os Muggens fazem, né pessoal? É ainda mais apropriado considerando que eles estão lutando em um palco de futebol da SNK. Para quem não sabe, Muggen é um mecanismo de jogo de luta gratuito lançado em 1999 que permite aos jogadores criar e baixar elementos criados pelos próprios usuários, incluindo personagens, cenários, interface de usuário e muito mais. O Muggen tem sido usado para criar estranhas combinações de sonhos por décadas entre quase qualquer personagem, pessoa, ser ou até mesmo objeto que você possa imaginar. Mesmo que não sejam de jogos de luta, deixe que a pessoa reserve um tempo para programar sprites e um conjunto de movimentos. Ainda não se sabe se Cristiano realmente se tornará um personagem crossover em Fatal Fury City of the Wolves, mas ele certamente seria bem diferente em termos de escolhas de elenco. Isso também nos faz pensar em como seria uma lista oficial de movimentos para o jogador de futebol em um jogo de luta 2D, considerando que o time esportivo americano da SNK cobre apenas basquete, futebol americano e boxe. Além disso, eles também estão afastados desde 1998. Teremos que esperar para ver o que esse crossover realmente envolve entre Ronaldo e Fatal Fury. Então, basicamente o que nós temos até o momento de informações sobre essa colaboração do jogador com a SNK e o City of the Wolves é isso, pessoal. Esse videozinho publicado pelo próprio Cristiano Ronaldo aqui, que nós podemos ver na sua demonstração, mostra ali, digamos, a marca do jogador, CR7 e tudo mais, e no finalzinho nós temos uma porta sendo arrebentada ali com o nome do Fatal Fury City of the Wolves. Essa pequena animação no final por si só, para mim, é um indicativo de que realmente parece ser um personagem novo chegando para poder integrar o roster ali do jogo de luta. No entanto, a gente estava até discutindo isso no grupo de subs ali, ou conversando com o próprio Alanios também a respeito disso, cara. Caso não seja algo relacionado aí a um novo lutador para poder integrar o roster, que é bem possível sim, cara, porque todo esse anúncio para mim, e eu acredito que para muitos já é bem maluco, se levarmos em conta tudo isso que está rolando como apenas uma espécie de divulgação do jogo, cara, eu acho que já vai atrair a atenção de muitas pessoas, porque a gente sabe muito bem que o Cristiano Ronaldo é um grande jogador aí, mesmo eu que não acompanho tanto futebol, sei muito bem disso, o quanto que o cara é famoso e tudo mais, então é uma jogada sim esperta da SNK, eu diria, para poder levar esse novo título dele para novos públicos, porque imagina, a galera que é fã do Cristiano Ronaldo ali, de repente joga FIFA e tudo mais, e tem um certo apreço por jogos de luta, ver um anúncio desse e eles colocam de fato ali, vamos pensar, o Cristiano Ronaldo no roster como lutador jogável no Sea of the Wolves, imagina a galera que é fã do cara comprando essa parada, entendeu? Eu pelo menos consigo ver isso acontecendo, sabe, não sei vocês, deixa aqui embaixo depois nos comentários suas opiniões, e um outro ponto também que nós pensamos enquanto a gente estava conversando no grupo de subs e com o Alanis ali também, foi com relação a uma participação do Cristiano Ronaldo sim, mas trazendo skins para os personagens jogadores ali com a camisa dele, CR7 e tudo mais, o que eu acho menos provável, tendo em vista aquele teaser ali no Instagram do jogador e tal, mostrando alguém arrebentando uma porta. Pode ser que apareça um personagem do próprio Fatal Fury ali, usando vestimentas ali do Cristiano Ronaldo? Pode, mas eu não descartaria a ideia dele ser um personagem jogável também não, viu caras? É estranho pra caramba? É, mas tá acontecendo e vamos esperar aí por mais informações e com base no que for saindo eu trago outro vídeo que também puder atualizar vocês acerca disso. Então deixa aqui embaixo agora nos comentários, cara, eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso. O que vocês pensam sobre essa colaboração do Cristiano Ronaldo com o City of the Wolves e se vocês acham que ele pode ser um personagem jogável ou se essa colaboração dele vai entrar aqui nesse jogo de alguma outra forma. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! Tchau! 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 Tchau!